Fala meu povo, meu Deus, eu assisti terror, na verdade eu não assisti terror, eu abri a porteira do terror na sua fruta. Eita, solta os monstros! O melhor de tudo, de abrir a porteira de algum gênero que você não tinha nenhum tipo de afinidade, ou que você até fugia, como eu mesma fazia, é que você descobre uma nova versão de você. Exato. Eu descobri uma versão de Cris que eu desconhecia, e eu estou impressionada com a elasticidade do meu emocional, eu sou quase um Buda do terror, não sou? Basicamente. Basicamente um Buda. A pessoa não toma susto. Não toma susto, gente. Que graça que tem. Caraca, é, eu acho que é por isso que eu nunca assisti. É? Eu tinha medo, mas na real eu cagava muito pra terror. Exato. É só real. É porque a nossa fase, existe a fase do medo. Sim. Quando a gente é criança, e até adolescente, existe aquela fase tipo, o medo do desconhecido, o medo do aterrorizante. Sim. Porque a gente ainda está ali passando de fase, mas cara, a gente já assiste várias coisas aterrorizantes. Exatamente. A nossa vida é aterrorizante. Aí a gente olha pro filme e fala, ficção, não é mesmo? Cara, tem coisa mais aterrorizante do que filme de ficção científica? Não. É muito mais. Distopia. The Handmaid's Tale, pra mim, é muito mais assustador do que It 2. É? O quê? Muito mais. Tá maluco. Enfim, antes da gente começar a falar de It, capítulo 2, e de eu te contar da onde vem o meu medo de filme de terror, precisamos agradecer e enaltecer a galera do Apoia-se. Boa! Todos os vídeos do nosso canal e todas as lives do nosso canal de lives, que se por acaso você não tem inscrito ainda, o link está aqui na descrição, são um oferecimento do Apoia-se. E se você curte o nosso trabalho, está aqui no canal todos os dias, curtindo todos os nossos vídeos, assiste as nossas lives e consome o nosso conteúdo do Instagram, considere entrar pro Apoia-se. E você também, o link está aqui na descrição, você pode se associar rapidinho e além de todas as recompensas incríveis, vai entrar num grupo do WhatsApp, do Telegram. Agora é no Telegram grupo. Eu ainda estou com a minha mente travada no WhatsApp. É. Você vai entrar no grupo do Telegram pra bater papo com a gente todo dia, beleza? Vem pra pós, você também. Vem! Enfim, só pra galera entender, assim, do tipo, Cris, mas não faz sentido, por que você tem medo? Eu tenho medo de palhaço, desde que eu era criança, por N motivos. E eu, teve uma vez que eu estava na casa de uma tia minha, que morava em Gramado na época. E sabe quando você dorme, assim, faz aquelas caminhas de colchonete do lado da cama de casal dos seus pais, no chão? Sim, total. A gente estava num quarto, meus pais estavam dormindo na cama, assim. Eu estava dormindo de um lado, minha irmã estava dormindo do outro lado da cama. Então, estávamos dormindo sozinhas no chão. E era uma cama muito alta, muito escura, embaixo, assim. E eu, deitada, eu olhava o vazio escuro. Não, não enxergava a minha irmã do outro lado. Com o quarto apagado, eu não via. Ah, sim. Só que, isso era, sei lá, não sei qual foi o dia da semana, mas estava passando na Globo o filme A Mosca. Nossa! E o meu pai, cinéfilo de plantão, estava assistindo esse filme. Meus pais achavam que estávamos todos dormindo, as crianças. Mas eu não estava dormindo, porque eu também sempre fui cinéfila. Então, quando meu pai começou a assistir o filme, eu, criança, comecei a assistir o filme também, deitadinha, assim, sem falar nada para ninguém. E aí, eu estava deitada no chão assistindo. De repente, o cara começa a se transformar na mosca. E eu entrei num estado de desespero, de medo desse filme, daquela transformação, porque era bizarra. É, porque era gradual. Não era uma parada, tipo, virei a mosca, tipo o lobisomem. Não, era a pele dele indo se transformando. É, virando a gosma, né? É, e aquilo ali me deu muito medo. Acho que foi a primeira coisa, assim, de terror, que nem é terror, mas que me aterrorizou. É ficção científica. Me aterrorizou. Sim. Desde então, eu falei, gente, eu já tenho medo de palhaço. Com esse negócio aqui, nunca vou assistir nenhum filme de terror. E aí, tinham pequenas coisas, como teve uma vez na adolescência, que eu estava andando em casa, assim, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu estava andando em casa, passei de novo pela sala, que meu pai estava vendo um filme na televisão. Sempre o meu pai. Eu tenho que fazer terapia, por causa de meu pai, provavelmente. E aí, ele estava vendo um filme na sala. Quando eu olhei para a televisão, era o exorcista que ele estava assistindo. Nossa, o teu pai do bem, né, cara? Só pega leve, né, cara? E a menina lá do exorcista, que eu não lembro o nome dela, ela estava naquela cena da escada. Nossa, sim, né? E eu passei, tipo, arrepiado, calafrio, assim, sabe? Tinha um encosto ali do meu lado na hora. Então, assim, vários pequenos acontecimentos que foram me afastando muito do terror, assim. Deu tipo, ah, não gosto de ver, não vou ver, nunca vou ver, não tem porquê. E aí, você vai criando discursos do tipo, ah, eu não preciso disso. Ou são coisas que as pessoas fazem por masoquismo. Você vai desenvolvendo esses discursos. Caraca, agora eu lembrei de uma parada que eu sempre falo e que eu lembrei quem me falou. Uma vez eu cheguei para o meu pai e falei assim, taurino, né? Aí eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu tenho medo de filme de terror. Aí ele falou, mas para você não ter medo de filme de terror, você tem que sempre acreditar que no final tudo se resolve. Então, nunca assista um filme de terror se você não for até o final. E você fala sempre isso. E eu falo sempre isso. O Panda, ele fala que se começa o filme dizendo baseado em fatos reais, ele já não... É, já não gosta. Não gosta. É. Tipo, ah, para, né? Pode acontecer comigo. Já é baseado em fatos reais. Mas, enfim, nesse processo todo a gente acabou não assistindo, não pegando essa vibe de Annabelle, Invocação do Mal, Atividade Paranormal, IT, nada assim. A gente não mergulhou em nenhuma dessas ondas aí. Até agora. Só que, esse ano, depois de tanta gente ficar dizendo, mas IT não é terror. Isso. IT é drama. E eu ficava, gente, tem um palhaço endemoniado bem ali, ó. E as pessoas, não, mas não é terror, é drama. E eu ficava, gente, você está olhando para a cara desse palhaço babando, olhando para vocês. E as pessoas, não, palhaço nem faz diferença na história. E eu ficava, não é possível. Não é possível que esse palhaço endemoniado, babando, com esse olho travado, não seja parte integrante principal da história. Não tem como. Mas, decidimos assistir o filme. Seja lá por qual motivo. Não, 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 não. Não. Aí eu tenho que falar. Dona Cris, na San Diego Comic Con. Ah, sim, foi isso. Foi afrontosa. Foi afrontosa. Ela foi e tirou essa foto aqui, ó. É. Eu encontrei uma menina vestida de Pennywise na rua. Aí eu falei assim, ah, vou tirar uma foto com Pennywise. Eu não tenho foto com palhaço. É. Da minha vida inteira, sempre fugi de todos eles. Aí tirei uma foto com essa menina. Sim. Aí eu voltei da foto, virei para o pano e falei assim, ah, já que eu tirei uma foto com Pennywise, eu quero ver It. Aí o pano olhou para a minha cara e falou, o que uma coisa tem que ver com o outro? Eu falei, ah, sei lá, criei coragem. E aí falei nos stories e tudo, prometi assistir. Não, mas a sua afronta, Dona Cris, não acabou por aí. Não acabou por aí. Porque antes da live que a gente fez lá na ingresso.com, você tirou essa foto. Ah, sim, exatamente. Porque até, inclusive, nessa foto tem um comentário que eu achei muito engraçado. O menino falou assim, a Cris até ontem, ah, detesto filme de terror, tudo isso, tenho medo e tudo mais. Depois você assistiu o primeiro filme de terror, está fazendo cosplay. Descontrolada. Só que sim, não é mesmo? É o mesmo. É o filme de cosplay do menino que morre. Do George. Eu adoro o George. Burro, burro. Mas eu adoro o George. Cris ficou afrontosa. Não, mas aí depois, na verdade, eu decidi ver mesmo o It. Deixa eu fazer essa volta toda. Para falar de It. Ah, mas eu acho que é importante. É, é. Porque eu passei, sei lá, quatro anos nesse canal dizendo que eu não assistia terror. Exato. Aí, de repente, as pessoas falam, tipo, ué, se vendeu? Não me vendi, ninguém está me pagando. Eu fiz isso por livre e espontânea vontade aleatória da vida. Mas, a gente foi fazer um tour no estúdio da Warner, agora também, na época da San Diego Comic Con. E a gente passou pelo Bill Skarsgård. Ele estava vestido de Pennywise. Exato. Gravando no estúdio da Warner. É. E a gente viu a bolinha vermelha voando, assim. Enfim, a gente esteve lá. A gente teve o nosso momento It. Exato. A gente estava vivendo a nossa vida normal. E ele passou. Passa a bola vermelha e vira a esquina, está lá o It. Isso é muito It. É. E aí, a gente se olhou e falou assim, ah. E pior que quase ninguém viu. É. Eu me senti muito do filme. Pode ter sido de ilusão. Pode ter sido de ilusão. Você não sabe. Porque ele saiu da tenda. Ele abriu a tenda e saiu assim, ó. Andando assim. Com as carrinhas aqui, assim. Ele estava ensaiando. Ele estava ensaiando uma fala. É. Mas, enfim. Isso a gente pode ter... Pode ter sido uma ilusão? Pode. Não, não pode. Claro que pode. A gente já viu o final do filme, Cris. Não pode. Tá. Aí, enfim. Fomos assistir It. Precisava assistir o primeiro. Inclusive, para quem não assistiu ainda, nós assistimos na HBO Go. Eu já estava toda preparada para fazer download de filme. E achei na HBO. Enfim. Tem uma cachorrinha ali no sol muito fofa. Aí, a gente foi assistir It 1. Aí, eu estava muito preparada para sentir medo. Então, eu me equipei de comida. Peguei balinhas. Peguei pipoca. Peguei mate. Peguei tudo, assim. Porque eu falei. Se eu me equipar de comida, na hora dos sustos, eu faço lá. E tá com a pipoca na boca. Não vai acontecer nada. Vai ficar tudo bem. O Ariano pegaria um machado, um martelo e armas. O Tauriano pega comida. Cara, assisti o primeiro filme. Terminei sem tomar um susto. Virei para o Panda e falei. Não é um filme de terror, realmente. É um filme de drama. Não, mas você não tem noção do quanto é bizarro. É o palhaço pulando na tua cara. Eu pulando na cama. Parece uma cena de exorcista. Gritando. E a Cris, assim, ó. Cara, eu não consigo. Eu não me assusto com aqueles jumpscares de filme. Não, é muito bizarro. Não me assusto. Eu não sei se o Panda até falou. Eu acho que você entra em estado meditativo. Não é possível. Porque na hora que vem... Porque, assim, o som do filme, ele vem a zero. Para preparar você para o jumpscare. E, geralmente, é uma cena assim. A pessoa está andando na casa feliz e contente. De repente, ela vê a porta do porão aberta. De repente, ela decide abrir essa porta. Essa abertura de porta pode te dar um susto. Porque pode ter alguma coisa de cara ali. Se não tem, a pessoa vai decidir descer a escada. E aí, pode acontecer alguma coisa no final da escada. Então, meio que dá para prever as horas que você vai tomar susto. Eu acho que quando você sabe, você tem menos chance de tomar susto. Então, acho que foi isso que aconteceu. Zero por cento das vezes, isso funciona comigo. Porque eu sei que eu vou tomar susto e tomo susto. Eu entendi o ritmo do filme. Mas, enfim. Vamos falar de It 2. Assistimos It 1, então. Decidimos que não era um filme de terror. Era um filme de drama mesmo. E tinha uns jumpscares ali por conta do palhaço e tudo mais. O que falam que é bem Stranger Things é real. É, bem vibe Stranger Things mesmo. Né? É bem real. É isso aí. Muito, 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 muito. Aí, fomos ao cinema para assistir It 2. Aí, eu falei para ele. Cara, talvez eu me assuste em It 2. Porque é no cinema. É outra vibe. Tudo escuro. Várias pessoas. E a tela ali gigante. As coisas acontecendo e tudo mais. Nós ficamos na primeira fileira do cinema. Porque a gente chegou atrasado. E a sala já estava cheia. Aí, a gente chega atrasado. Aí, quer fazer stories. Aí, visita. Aí, tira foto. Tudo errado. Aí, tinha um Pennywise. Tinha um George. Aí, eu falei. Eu preciso tirar a volta com o George? Para. Meu personagem burro favorito do filme, não é mesmo? Aí, fomos tirar a volta com o George. Com o Pennywise. Aí, fica na fila. Aí, demora. Não, não, não. Sentamos na primeira fileira lá. Nos ferramos. Aí, a gente estava ali. Aí, eu falei para ele. Eu falei. Cara, com certeza eu vou tomar um susto, sabe? A gente está embaixo da tela. A Pennywise vai abrir a boca e eu vou estar aqui, assim, na cara dele. Não tem como eu não me assustar. Gente, eu não me assustei. Estado meditativo. Cris. E eu ouvi. Eu vi vários. Teve várias pessoas que teve coragem de assistir It. Porque eu assisti. Porque eu falei que não assustava. E as pessoas falaram. Você está louca? Todas. 100% me mandou ver. Mas eu assusto bom. Uma menina, a Mayara do Apoia-se, ela foi no cinema para assistir It. E ela falou. Ah, me banhei da coragem da crise e vim no cinema assistir It. Aí, daqui a pouco, sai ela do céu. Chorando. Duas horas depois, mandando mensagem. Eu não sei porque eu fiz isso com a minha vida. Eu tomei tanto susto que eu saí até com dor de cabeça. De tanto susto. Oh, meu Deus. Desculpa. É porque eu tenho um impulso. Esse é o lado ruim de ser influenciado. Está vendo? Eu gosto de tomar susto. É, o panda gosta. Eu tomo um susto e automaticamente dou uma gargalhada. É. E eu realmente pulo na cadeira. Sim. Então, assim, tipo, a fileira que eu estou sentado inteira sabe quando eu tomei um susto. Porque a cadeira inteira balança. Então, isso foi muito engraçado. Porque estava eu, panda. Aí, do meu lado esquerdo, tinham duas pessoas. E uma delas era nosso amigo. E do lado direito do panda, tinham mais duas pessoas que também eram nossos amigos. Então, estávamos em cinco. Cara, eu estava do lado do panda. E isso já é uma coisa que, vou contar outra experiência depois. Que no dia seguinte, a gente foi assistir outro filme de terror. Eu não entendi o que aconteceu comigo. Cris, era uma trilha toda de terror. Eu estou enlouquecida. Caraca, aquele filme. Então, mas aí, nesse dia do It, que tínhamos cinco ali sentados assim. As outras três pessoas que nunca tinham visto filme com panda. Porque eu tinha assistido o It 1 mais cedo com ele. As outras pessoas que nunca tinham assistido. Elas começaram a se divertir com ele. É. Porque era muito mais legal se assustar com ele se tremendo do que com Pennywise. Me fala, Sérgio. Quando você não está esperando que a sua experiência vire uma experiência 4D. Porque a tua cadeira vibra toda vez que... Quando eu balançava a fileira inteira do negócio. Estava bizarro. Balançava mesmo. Enfim, vamos falar de 22. Para quem não conhece, para quem nunca teve coragem e está falando tipo... Cara, por que você está dizendo que não é filme de terror e tudo mais? Deixa eu te explicar a minha lógica. Esse filme é baseado num livro do Stephen King. Que é o mestre gênio do terror da literatura. Do suspense. Ele escreveu vários livros de terror e suspense. Só que o Stephen King é conhecido especificamente por fazer personagens muito complexos e muito profundos. Ele tem esse perfil. Ele analisa a psique humana através do suspense. Exato. E exatamente por conta disso, ele acaba não conseguindo entregar desfechos de filmes, de livros, de histórias, muito bons. Porque ele se preocupa muito com a complexidade dos personagens. E aí você vê que a própria narrativa do que ele te conta fica meio falha, assim. Em diversos momentos. It, então, é um filme baseado num livro do Stephen King, que tem o mesmo nome. Já tinha tido adaptações na década de 80 e tudo mais. E agora a gente tem essa nova versão dividida em dois filmes que a Warner está fazendo. Com essa galera nova que tem atores incríveis. Que são, tipo, super famosos. É um filme super cultura pop, que é pra atingir o público geral. E não só o público cativo do terror, que tem geralmente uma vibe muito mais aficcionada, muito mais cult, muito mais de desmistificar o terror e tudo mais. Não. A Warner decidiu conversar com o público geral e, por isso, o filme ganhou uma roupagem de drama, de comédia, de diversão ali, que, às vezes, um fã de terror não espera que tenha. Alívios cômicos, ele não espera que tenha. Ele espera tomar susto, 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 susto. O tempo todo. Então, eu acho que It divide muito a opinião de cara por conta disso. Ele é um filme de terror que não agrada 100% quem é fã de terror. Não. E que deixa as pessoas que são fãs de cultura pop confusas sobre terror. Porque as pessoas ficam, mas ué... Entendeu? Então, divide um pouco o público, assim. Exato. É assim, você não deixa de tomar o susto. Existe uma explicação complexa ali pra existência do It. E que não é tão explicadinha, assim, tintim por tintim. Você ainda fica com algumas pulgas atrás da orelha. E eu acho que isso é o que o fã de suspense gosta. Porque, ok, se você tá me entregando a história. E realmente, a contação de história tá ali fechadinha. Mas ainda existem dúvidas e questões e perguntas e teorias. Tipo, é tanto porque ali no meio, que o fã de suspense fala assim, cara, não acabou. É. A história acabou? É o fim da história? O fim do livro? Sim. É o que tá sendo proposto ali pro 22. Mas tem tanta coisa ali no meio. Tem muita coisa pra contar ainda. Às vezes são pequenos fragmentos de cena. É, que abrem portas, né? Exato. Eu acho que da mesma forma que a Warner tá trabalhando muito bem a franquia de Invocação do Mal e colocando prequel e abre um parênteses aqui, faz um recorte ali, vira direita aqui pra contar mais uma história e consegue segurar o público dentro de um mesmo universo. Eu acho que It tem tudo pra isso acontecer. Até porque Bill Skarsgård, esse fim de semana, que é o ator que interpreta Pennywise, ele deu uma entrevista e aí perguntaram pra ele assim, vai ter mais filme do It? Aí ele falou assim, cara, por mim eu faço sobre o passado do Pennywise. Ele mesmo já falou isso. Então já deve tá rolando conversas de bastidores e tudo mais. O que eu achei muito interessante nesse segundo filme da franquia, principalmente por eu não conhecer a história, então minha referência de It é esse filme que eu assisti, o primeiro e o segundo, é que existe uma crítica muito grande, social, dentro da história de It que já começa com uma lapada na cara da gente, que é a primeira cena sobre o casal homossexual que tá ali se beijando e curtindo um parque de diversões e tudo mais e que eles são espancados. Até que um é levado inclusive à morte e é muito surreal assim, você ver isso logo na primeira cena, porque isso pra mim foi mais assustador e mais aterrorizante do que a própria história de It. E eu acho que essa é a grande mensagem. É, o vilão é a cidade, né? Exato. O vilão são as pessoas que tão naquela cidade. A gente não depende do palhaço pra ter um vilão na nossa vida. A gente pode ser vilão se a gente se portar desse jeito. É, então, It é a representação do mal. Sim. Ele está naquela cidade em todos os cantos, em todas as pontas. E eles trabalham nesse segundo filme a ideologia de que o palhaço e o mal que ele representa é como se fosse uma doença que está impregnada em todas as pessoas daquela cidade. Sim. É ponto de vista, é o seu maior medo, como que você projeta o seu maior medo na sua vida. Exato. Você toma decisões na sua vida baseada no seu maior medo. Do tipo, ah, eu tenho medo de viver a minha vida inteira sozinha. Então, eu me coloco num relacionamento ruim, tóxico, abusivo e falho, que é melhor do que ficar sozinha. É. Então, você vive momentos de terror com medo do seu maior medo. É muito louco como a gente não sabe lidar com esses medos. E eu acho que desde o primeiro filme, It vem trazendo isso, né? Todas aquelas crianças, todos aqueles personagens projetando os seus medos e se bloqueando, se limitando, se boicotando o tempo todo por conta disso. Já. Nesse segundo filme, a gente vê o que esses medos causaram na vida adulta dessas pessoas. Daquelas crianças do primeiro filme, né? Daquelas crianças. E a gente entende, por exemplo, que a personagem da Jessica Chastain, a Beverly Lee, a Bev, ela, quando era criança, ela foi abusada pelo pai, ela foi abusada e ela era chamada de prostituta e tudo mais por todas as meninas da escola, por N motivos. Ela tinha uma fama, realmente, e ela aceitava os tratamentos e, enfim, ela tinha ali um relacionamento abusivo e ela convivia com isso até que ela se revoltou. Ela tinha um histórico ali com homens muito intenso. E a gente vê que no futuro ela se casou com um cara que era abusivo. Então, se você pegar esse, traçar essa linha, assim, de raciocínio e olhar pra vida, você vai ver muita gente assim, né? Que tinha traumas infantis e que nunca abandonou. E são nesses detalhes que tá ali o roteiro maneiro, baseado numa história maneira. O cuidado, né? Tem um cuidado ali de complexidade de cada personagem. E essa evolução, esse iniciozinho de filme, é muito importante pra gente perceber que o tom da história não é baseado na comédia, não é baseado só no terror. Tipo, tem uma complexidade que você sai dali e fala assim, cara, isso precisa ser discutido de alguma forma. Sim. Mas eu acho que se você enxerga todas aquelas criaturas que aparecem no filme e que te dão susto quando aparecem, se você interpretar que aquilo ali são só criaturas te dando um susto, você vai achar que é um filme de terror. Se você olhar pra essas criaturas e entender que elas são os medos daqueles personagens projetados em vida, você vai entender que é um drama psicológico muito profundo, esse filme. Porque ele mexe com o psicológico de todos aqueles personagens. O menino que tinha medo, por exemplo, de doenças e tudo mais, e de morrer e de qualquer perigo, ele primeiro se casou com uma mulher que era igualzinha a mãe dele, em termos físicos e de preocupações. Total. E em segundo, ele virou agente de seguro, vendedor de seguro lá, consultor de seguro, ou seja, ele protege as pessoas de todos os riscos que elas podem correr na vida. E, além de tudo isso, o medo dele projetado é um leproso cheio de doença e bactérias e vírus. Então, isso diz muito sobre a pessoa e quem ela é, né? Ah. Isso é muito bizarro, assim. O... O Ed, por exemplo, ele... O Ed é o... É isso que você acabou de falar. Não, então eu quero falar do outro menino que é o Mike de Stranger Things. O Richie. O Richie, ele era um menino que fazia muito humor, muita comédia. Ele tinha respostas rápidas e ele estava sempre falando, falando, falando. E a gente sabe que a comédia é um mecanismo de defesa, muitas vezes. E a gente descobre no filme que ele tinha um amor pelo Ed, que era um amor enrustido, que ele não declarava. Isso, inclusive, não tem no livro, mas o Stephen King autorizou que fosse utilizado e que fosse trazido à tona essa vertente da história aí, da sexualidade dos meninos. E eu achei muito rico esse segundo filme por esse motivo. Ah, mas é tosco. Sim, é filme de terror. Tipo, a pessoa vai falar, Oi, tudo bem? Eu gostaria de te matar. Entra aqui na minha casa. E você vai falar, tá bom. E você vai entrar e vai passar por cenas de terror ali. Eu acho que é isso, sabe? Por isso que eu não consigo nem falar mal de It. Porque o drama psicológico é tão gigante, tão maneiro, que a tosquice do terror meio que fica abafada pra mim. Mas eu entendo quem é fã de terror e olha pra It e fala, não é filme de terror. Não é bom. Eu entendo. De verdade, essas pessoas. Olha, é porque pra gente foi muito bom, né? É. Foi uma experiência muito gostosa. Muito boa. E eu acho que a resposta disso tá na bilheteria dessa primeira semana. Sim. Cara, foi 91 milhões nessa primeiro final de semana. Então, é uma bilheteria inferior ao primeiro fim de semana de It 1. Sim. A gente até pediu pra galera da ingresso.com estatística e eles disseram que 60% dos filmes assistidos nesse fim de semana, 60% era It. Então, 60% das pessoas que foram ao cinema assistir filme no fim de semana foi pra assistir It. Cara, não é muita gente, cara. E que já é o filme mais vendido dessa primeira semana de setembro. Considerando que os outros lançamentos de setembro não são tão grandiosos quanto It, eu acho que essa estatística deve se manter até o fim do mês. Sim. Mas é um filme que tinha muita gente aguardando realmente pra ver a finalização dessa história. Até porque é o sonho de todo mundo. Tem Stranger Things crescendo, né? Eu acho que as pessoas se realizaram ali, de certa forma. Caramba, total, cara. Dá pra se realizar fácil. Dá. Até porque tem muita cena de criança ainda. É, volta... Eu achei isso uma barrigada meio zoada. Tu acha? Então, eu acho que foi legal trazer as crianças pro segundo filme. Mas é como se... É porque a gente... O que eu vi dessa... Porque assim... É apresentado os adultos. E como um adulto, é normal você esquecer muitos fragmentos da sua infância. Sim, sim. Super normal. Acontece com todo mundo. Você esquece. E eles voltaram pra cidade dele, a cidade do terror, para resgatar os traumas de infância dele, pra tentar bater de frente com esses traumas. Sim. O grande trauma que era ter enfrentado o Itch. Só que eu acho que eles tiraram o tempo de tela dos adultos para colocar as crianças, porque as crianças já eram bilheteria garantida. A galera curtiu esse elenco do primeiro filme. E aí, os adultos, eles não conseguiram se desenvolver. Por exemplo, eu esperava muito do James McAvoy e da Jessica Chastain. E eles dois, pra mim, foram os piores. De todas as crianças adultas, eles dois, pra mim, foram os que menos abraçaram o perfil das suas crianças. Assim. Eu não gostei da evolução na mão deles dois. E é muito louco, porque eles dois são os mais famosos, eles são extremamente caricatas, já fizeram filmes incríveis. E eu esperava muito, principalmente do James McAvoy, fazendo... É James McAvoy? Eu não tô falando certo, né? É que eu tô confundindo sempre ele com o Ian McGregor. Ah! É, eu não sei porquê. O James McAvoy... Ah, entendi por quê. Porque o James McAvoy, ele vai fazer a Bússola Dourada, e aí eu tô falando direto dele, e ele tá fazendo o Itch. O Ewan, ele vai fazer o Obi-Wan, o Kenobi, e ele vai fazer Doutor Sonos. Ah, sim. Então, tipo, são duas paradas, tipo, são séries que eu quero assistir, e filmes de terror que eu quero assistir. E aí eu tô, tipo, com os dois com o mesmo hôter e tal. E aí eu tô, tipo, ai, meu Deus do céu, com o Stephen King. Mas aí, ele, depois de fragmentado, eu esperava que ele fosse pegar um menino que era descontrolado pela gagueira, e fosse fazer de forma extremamente brilhante esse personagem. E eu não acho que ele teve tempo de tela pra explorar esse personagem. Pra ser esse personagem. Porque a gagueira, o menino, quando era criança, ele ficava com muita raiva nos momentos de gagueira. É, mas eu acho que... Foi o que eu falei. Você tem que resgatar o seu trauma pra curar o seu trauma. É uma grande terapia aquilo ali. Sim. Enfrentar o Itch pela segunda vez. E no momento que ele se vê de frente com ele mesmo, com ódio, criança, se culpando pela morte do irmão, durante toda a vida, a ficha tem que cair. É, isso é. E ele tem que falar pra ele mesmo, tipo, ele já morreu. É. E não é sua culpa. É. Assim, eu acho que o filme é muito bom. Eu não sei se veria de novo. Eu acho que não é uma franquia que eu ficaria reassistindo. Do tipo, nossa, eu sou muito fã. Tipo, Star Wars, que a gente assiste toda hora e fica tipo, e aí, Star Wars? Não acho que é uma franquia que eu ficaria reassistindo. Mas eu sou grata de ter assistido, porque eu acho que é uma história muito legal, é uma produção muito bonita e muito bem feita. Fiquei muito curiosa pra assistir Doutor Sono e por conta disso vou assistir O Iluminado, porque precisa ver O Iluminado pra assistir Doutor Sono, que é a continuação. Anos depois, com o Ian McBregor. É, no dia seguinte a gente foi assistir Predadores... Assassinos. Assassinos. E também é um filme, não é de terror, terror, mas é um filme de jumpscare ali de 5 em 5 minutos. E também não me assustei, depois a gente fala sobre isso. Caraca, bizarro, cara. Pediram pra eu assistir Maldição da Residência Rio. A gente já assistiu os dois primeiros episódios na época que lançou. E eu desisti por conta da fantasma endemoniada que apareceu. Mas talvez eu assista agora. Eu acho que de dia e tudo mais eu não tenho... Fantasma é uma parada porque eu acredito. Eu acredito. Então, no momento que você acredita, é muito palpável. Entendeu? Palhaços endemoniados, que são alienígenas bizarros, talvez eu não acredite nisso. Mas... Fantasma... Espíritos rondando por aí... Hum... Talvez isso seja um pouco tenso pra mim aqui. Mas ainda assim, eu acho que vale tentar Maldição da Residência Rio porque é um hit. Eu acho que é um conteúdo que todo mundo curte muito que seja falado. Tá aí pra vir a segunda. Virou uma antologia. Todas as temporadas vão ter histórias de casas amaldiçoadas dos Estados Unidos. E eu acho que, sei lá, até algum momento... Tipo, pediram pra eu assistir American Horror Story também. Eu assisti a primeira temporada na época que lançou. Não achei nada demais na época. Mas aí depois, se eu não me engano, entrou aquela das freiras no hospício. Ou... Era o hospício com loucos e correndo com seringas bizarras. Aí esse eu não assisti, não. É. E atividade paranormal também não vou assistir, não. Porque eu acredito. É. Então, tudo que eu acreditar, gente, eu vou passar muito longe. Mas, enquanto... Você acreditava também no Palhaço Assassino até esse ano. Então, por enquanto, você acredita. É, por enquanto eu acredito. Vamos ver como vai... Vamos ver. Vamos ver como vai ser essa nova fase. Aí chega a próxima Comic Con, ela tira foto com a fantasminha lá da... da atividade paranormal. Sei lá se tem. Porque eu também não vi. Aí pronto. Aí você fala, ah, agora eu vou assistir. Não, a cidade paranormal não tem uma criança na televisão? Eu lembro do pôster só. Como eu crio conteúdo, eu posto pôster, né? Enfim. Eu acho que era isso. Tinha uma criancinha com a mão assim na tela da televisão, ó. Se eu não me engano. Acho que é esse o pôster. Tenso. Comenta aí o que você achou de IT2. Lembrando que, tecnicamente, com notas e destrinchando o IT2, temos uma live que a gente fez na sexta-feira passada lá no canal da ingresso.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o vídeo na tela final desse vídeo aqui, caso você queira assistir. A live a gente fez na ingresso.com, vestido de Jorge, com o Ticom, que é do canal Hora do Terror. Então, foi muito legal também que veio aí uma opinião de alguém do terror. Exato. Vai lá assistir para ver mais da nossa opinião. Obrigada a todo mundo que viu esse vídeo. Desculpa pelo tempo, mas é o primeiro vídeo de terror desse canal e precisava de uma explicação. As pessoas precisam entender que eu não enlouqueci e não fui abduzida. Continuo sendo eu, com novas escolhas. Só isso. Só isso. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma